Música Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um tucano, ia ia oh O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um leão, ia ia oh O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha umas letras, ia ia oh O tim corria pra cá, o tim corria pra lá O tim corria pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um elefante, ia ia oh O tromba barria pra cá, o tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia oh Gira a milha e no safari tinha um hipopótamo, ia ia oh A Thay nadava pra cá, a Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha uma macaca, ia ia oh A mina pulava pra cá, a mina pulava pra lá A mina pulava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia oh Gira a milha e no safari tinha um caranguejo, ia ia oh O guga andava pra cá, o guga andava pra lá O guga andava pra todo lado, ia ia oh A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Yeehaw A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Inscreva-se em nosso canal Mili Mili Beijos pra você Palma, palma, palma Pe, pe, pe Roda, 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 caranguejo, ve se é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, ve se é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, ve se é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, ve se é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Gira, Mili Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Venham já pra cá Pra brincar Nini e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês? Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Olá, Mili amigo Venha conhecer a TV Gira Mili 24 horas por dia Sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida É com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din din dom Din din dom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Fecha a janelinha Fecha a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresso grande e forte Cresso grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica pau Pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica pau Pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica pau Pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica pau 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 Olá milha amigos Aqui vai uma milha dica Você sabia que devemos tomar bastante água Para nos mantermos hidratados e saudáveis? Humm Eu adoro beber água No verão então eu bebo muito mais Mili Mili beijos pra você A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha 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 Ho 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 O sapato é da mãe dela Ha 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 Ho 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 O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha 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 Ho 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 Ela tem a cascadura Ha 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 Ho 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 Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha 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 Ho 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 Ela tem um pé peludo Ha 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 Ho 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 Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha 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 Ho 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 Ela tem um tico-tico Ha 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 Ho 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 Ela tem um tico-tico Um, dois, três Seis indiozinhos, quatro, cinco, seis Indiozinhos, sete, oito, nove Indiozinhos, dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três Indiozinhos, quatro, cinco, seis Indiozinhos, sete, oito, nove Indiozinhos, dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Mamãe e papai Assistindo Giramille, os seus filhos aprendem Conteúdos bilíneos, formação de palavras, separações silábicas, singular, plural, animais, objetos, português, inglês e muito mais! Mili, 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 mili beijos pra você! Olá, mili amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Giramille é muito legal! Mili, mili beijos! Cabeça, ombro, Giramille, pé, Giramille, pé Cabeça, ombro, Giramille, pé, Giramille, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, Giramille, pé, Giramille, pé Agora, sem cabeça! Vamos lá? Ombro, Giramille, pé, Giramille, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça e nem ombro Giramille, pé, Giramille, pé Giramille, pé, Giramille, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Giramille, pé, Giramille, pé Agora, sem cabeça, ombro e joelho Pé e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé Alizuel, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça, sem nerdy Tchau, tchau. Eyes and mouth and ears and nose Knees and toes, knees and toes Now without the head, the shoulders and the knees Toes, toes Toes, toes Eyes and mouth and ears and nose Toes, toes Now without your head, your shoulders, your knees And your toes Eyes and mouth and ears and nose Now let's bring everything back Eyes and mouth and ears and nose Eyes and mouth and ears and nose Eyes and nose, knees and toes A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Eu tirava o tromba do fundo do mar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Giramile é linda e quer casar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tucu que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tucu do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o juba do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Giramile é linda e quer casar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Mamãe e papai Acesse o site da Giramile E tenha acesso a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da Giramile na Millie Store Acesse já O sol já saiu É hora de acordar Estique os braços Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois do outro Anda, anda, anda que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tchiqui, tchiqui, tchá Ligue a torneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O pé que vai ter pro café da manhã Será uma banana ou será uma maçã Será que vai ter leite ou suco de abacaxi Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, giramile, pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É o fim da tardezinha, vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega os tamponete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papá Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha